Considero aprovada. Solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência designa a deputada Marília Campos como relatora da visita ocorrida no dia 1º de junho de 2018 no município de Betim. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.201, institui semana estadual de valorização da família. Autor, deputado Douglas Menos. O relator é do deputado Celíndio Citrocel. Projeto de lei nº 2.201, 2015, tem como prioridade instituir a semana de valorização da família e ser celebrada a última semana do mês de abril com atividades realizadas nas escolas da rede estadual de ensino. De acordo com a justificativa do autor, ao inserir na instituição de ensino discussão de tema família, pretende estimular o diálogo sobre assuntos importantes na vida da criança e do adolescente, reforçando o papel da família e na sua formação. A conclusão, em face ao exposto, opinamos pela aprovação do projeto 2.201, 2015, em turno único, na forma do substitutivo no segundo a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Institui a semana estadual de valorização da família. Fica instituída a semana estadual de valorização da família a ser comemorada anualmente na última semana do mês de abril. Constitui objeto na semana estadual instituída pelo CAP da valorização de todas as famílias, em qualquer de suas modalidades e de todas as pessoas que o integram. Esta lei entrou em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o projeto de lei 2.201. O projeto de lei 2.696, 2015, dispõe sobre a criação do Estado de Prêmio do Município Amigo do Idoso e da Outras Providências. O autor é o deputado Isauro Calais. O relator é o deputado Celíndio Sintracel, que no projeto de lei 2.296, visa a criação do Prêmio do Município Amigo do Idoso a ser concedido anualmente a cinco municípios mineiros na semana em que se comemora o Dia Nacional do Idoso, pelo 1º de outubro, em reunião solene na Assembleia Legislativa. Na justificação do projeto, o autor argumenta que, diante do crescente número de pessoas idosas, cabe o poder público planejar e executar políticas públicas de proteção a esse segmento da população. Pretende-se, como proposição em análise, incentivar os municípios a realizar ações que beneficiam o idoso, para que neles possam encontrar mais acolhimento na sociedade. O envelhecimento da população é um fenômeno mundial, caracterizado pelo crescimento mais elevado da população idosa em relação aos demais grupos etários. No Brasil, a participação da população com idade igual a superior a 60 anos, no total da população nacional, alcançou, em 2016, aproximadamente 29 milhões de pessoas, o que corresponde a 16% da população. Esta proporção era de 4% em 1940, 8,6% em 2000, estimativas indicam que, em 2040, serão 55 milhões de idosos no país. A conclusão, em fácil exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2696-2015, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 a seguir redigida. Desse o artigo 3º do substitutivo nº 1, a seguinte redação. Artigo 3º, fará jus ao prêmio Município Amigo do Idoso, o município que tenha implantado política municipal para o idoso, possua conselho municipal do idoso em funcionamento, tenha desenvolvimento ou ações que contribuam efetivamente para a melhoria da qualidade de vida do idoso. Prêmio de que trata o CAP será entregue ao prefeito municipal, independente de o município já ter agraciado em anos anteriores. Em discussão, o projeto de lei, e parecer, em certa discussão, em votação, parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer do projeto de lei 2696. Passa a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação da proposição que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 10.721, turno único, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Nerilda Ferraz Cacique, autor, deputado Duarte Berti. Requerimento 10.723, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Vonete Rocha Rafael Nerilda Ferraz Gomes e Márcio Amaral, do deputado Gilberto Abramo. Requerimento 10.850, requer seja formulada a manifestação de aplausos ao Lions Clubs Lafayette Alvorada, pelos 50 anos de atividade interrumpida do município de Conselheiro Lafayette, autor e a Comissão de Cultura. Requerimento 10.868, requer seja encaminhado ao Ministério do Trabalho, pedir de providências com vista à inclusão de profissionais que trabalham com livro, leitura, literatura e biblioteca, com escritores, tradutores, ilustradores, bibliotecários, entre as ocupações que podem ser enquadradas como microempreendedores individuais. Autor, Comissão de Cultura. Requerimento 10.885, 2008, turno único, requer seja formulado voto e concordulação com o município de Bueno Brandão, pela inauguração do Centro de Convivência Bueno Brandão, Viva Cidade. Autor, deputado Duarte Berti. Requerimento 10.886, turno único, requer seja formulado voto e concordulação com a Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso 2, Amompi, pelos seus 45º ano de existência, pelo trabalho em prol das famílias e indivíduos em vulnerabilidade social do município de Contágio. Autora, deputada Marília Campos. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Tem alguns requerimentos, será que dá para ler eles? Não encerra, não é? Não, se for 12, foi 12. É muitos requerimentos, não entende. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares do convidando o público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a lavratura.